Música Tudo está preparado para o segundo festival de música da UFSC. E agora o público já conhece os artistas que passarão pelo palco da mostra. Os nomes das 20 bandas e compositores foram divulgados em uma cerimônia realizada no centro de eventos da universidade. Um número recorde de inscrições de músicos surpreendeu a organização. Foram 135, quase 90 a mais do que o ano passado. Para a seleção, os critérios de excelência técnica e inovação artística ditaram o ritmo. O critério principal é o nível de qualidade. Claro, que aí o que a gente chegou a analisar, a harmonia, a melodia, a linha melódica, a autenticidade, a originalidade dessa composição, a qualidade de execução da música. É claro que a gente não exigiu que a qualidade da gravação fosse impecável, mas que a execução fosse. Porque, afinal de contas, trata-se de um festival não competitivo, ou seja, uma mostra. Então, numa mostra de arte, você tem que ter algo de qualidade. E a gente primou pela qualidade. Além da divulgação das bandas, aconteceu ainda o lançamento do CD e DVD com as músicas premiadas no Festival de 2010, que reuniu um público de aproximadamente 15 mil pessoas. Promovido pela Secretaria de Cultura e Arte, o festival, que não é competitivo, pretende fazer do campus não apenas um lugar de ensino, pesquisa e extensão, mas também de cultura e de arte. O Festival de Música surgiu de uma necessidade, de uma carência de apoio aos músicos, principalmente aos iniciantes que não encontram um canal de veiculação, vindo já do 12h30 a nós, e com a vontade da SECART, a Secretaria de Cultura, de apoiar a música de uma forma mais efetiva. A banda Sociedade Sol fechou a programação da noite. Muita animação, efeitos e convidados especiais, como os integrantes da Escola de Samba União da Ilha da Magia, marcaram a noite de festa e deram uma palinha do que vai ser o Festival de Música, que acontece na UFSC nos dias 27 e 28 de agosto. A Secretaria apoia e promove a arte na Universidade Federal de Santa Catarina. E nós compreendemos que a música é essencial, enquanto arte, então nós estamos fazendo todo o nosso esforço para promover a produção e a criação musical na Universidade Federal de Santa Catarina. Agora nós temos tido expressões musicais isoladas, projeto 12h30, outros projetos em vários locais, mas catalisar isso tudo para um grande festival, acho que é um sonho da UFSC, o nosso desafio de transformar a arte em uma coisa muito importante dentro da UFSC. Então, não só nas artes cênicas, mas na música também, no cinema também, queremos ter grandes festivais para mostrar e dar sustentação a essa imensa produção que tem dentro da cidade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL